Segue o nosso gírio pelo Brasil, a manifestação dos caminhoneiros no Maranhão. Lá está o repórter Sérgio Carvalho. Sérgio. Até o momento, o Maranhão registrou cinco trechos de rodovias federais paralisados devido à manifestação que acontece em todo o Brasil. O primeiro ponto de interdição foi no quilômetro 320 da BR-010, na cidade de Açailândia, que fica a 562 quilômetros aqui de São Luís. O município é considerado um reduto bolsonarista, já que nesse segundo turno das eleições foi uma das cidades em que Bolsonaro venceu aqui no estado. A PRF e a Polícia Militar conseguiram desobstruir a via por lá. A segunda interdição total aconteceu por volta das 16h56, no quilômetro 6 da BR-135, aqui na entrada da capital maranhense. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, não houve desvios no local. Essa interdição por lá terminou por volta das 19h30. Já na BR-135, os manifestantes colocaram pneus ali para proibir a passagem de motoristas na via. Já a terceira interdição teve início por volta das 17h40, no quilômetro 407, na BR-230, em Balsas, no sul do estado. Já a quarta interdição aconteceu no quilômetro 132 da BR-010, na cidade de Estreito, no sudoeste, aqui do Maranhão. De acordo com a PRF, ambos os lados da rodovia já foram liberados também por lá. Um outro ponto de interdição total é no quilômetro 560 da BR-222, no município de Bom Jesus das Selvas. Portanto, o Maranhão segue com dois pontos de paralisação em rodovias federais. Os manifestantes, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, estão insatisfeitos com o resultado das eleições. De São Luís, Sérgio Carvalho.